Verdades Secretas Eu amo esse homem E eu que pensei que isso nunca mais ia me acontecer na vida Tá aí, ó Sou louca por ele E ela nem desconfia Que a filha é a grande paixão de Alex O que tem na cabeça? De achar que você vai casar com a minha mãe e ficar comigo O que você tem na cabeça? Eu nunca ia dar um desgosto dessa mãe pra minha mãe Nunca! Vem cá Aconteceu alguma coisa entre vocês Essa garota é tão esquisita, não tá? Ela se acostuma Você vai ver Ela vai gostar de mim Tenho certeza que ela vai gostar de você Amanhã, depois de Chapa Quente O que você tá fazendo aqui nessa hora? Te acordei Verdades Secretas Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto